Eu creio no risco de louco alegre, eu creio no risco que é vencedor. Eu creio no risco de louco alegre, eu creio no risco que é vencedor, eu creio no risco que é vencedor. Eu creio no risco que é vencedor, eu creio no risco que é vencedor. Eu creio no risco de louco alegre, eu creio no risco que é vencedor. Eu creio no risco de louco alegre, eu creio no risco que é vencedor. Eu creio no risco de louco alegre, eu creio no risco que é vencedor. Eu creio no risco de louco alegre, eu creio no risco que é vencedor. Eu creio no risco de louco alegre, eu creio no risco que é vencedor. Eu creio no risco de louco alegre, eu creio no risco que é vencedor.